Abri o coração para entender esse mistério de Deus E a cada domingo que nos aproxima do Natal Nós vamos mergulhando nesse propósito Nessa pedagogia que vai revigorando a nossa fé Na semana passada nós acendíamos a primeira vela do advento E o convite era para cada um de nós Vigiai, vigiai porque você não sabe a hora que Ele vem Vigiai porque Ele vai chegar e você não pode Está dormindo E aí a palavra foi nos ajudando a crescer Para chegar no segundo domingo E mergulhar naquilo que é o convite de Deus acontecendo em nós Dá uma olhadinha para essa pessoa que está do seu lado E pergunta assim para ela Você vigiou essa semana, criatura? Você vigiou essa semana? Você se vigiou essa semana? Ou você andou vigiando alguém essa semana? Porque é diferente O convite da semana passada Era para nos vigiar e não vigiar o outro Mas hoje nós chegamos àquilo que é o mistério de Deus Olha bem para o padre para você entender Quando a gente tem alguma coisa muito importante para fazer Quando você tem uma festa Quando você tem que organizar uma coisa Quando você tem que fazer uma viagem O que você precisa fazer? O que você tem que fazer? Tem que preparar Ninguém faz a coisa de uma hora para a outra A gente começa a preparar A gente começa a sonhar A gente começa a planejar a nossa vida Olha de novo para essa pessoa e pergunta para ela Você planeja a sua vida? Você tem preparado as coisas da sua vida? O que você tem preparado para você, criatura? E a palavra, ela vai dizendo Que para preparar A gente pega uma pessoa e diz assim Olha, você vai ficar responsável Para organizar a festa Você organiza tudo para mim Aqui tem noivos Vocês já estão preparando o casamento de vocês? Quem é que ficou com a responsabilidade de organizar tudo? Ela ou ele? Quem ficou? Eu sei que foram vocês, né? E eles muitas vezes não contam não, criatura Tem que ser vocês mesmo Aí precisa preparar Alguém começa a preparar Alguém começa a sonhar Evangelho de hoje O filho de Deus, aí vi Foi escolhido um Para preparar a vinda dele João Batista Aquele que era o seu primo João Batista O filho de Isabel Aquela que era estéreo Aquele menino foi designado Para anunciar Que o filho de Deus Estava vindo E aí João Batista Começa a anunciar Ele começa a pregar Um batismo de conversão E ele dizia Preparai Os caminhos do Senhor Endireitai As suas veredas Se a primeira vela Foi vigiai A segunda vela É Preparai É preciso preparar Para aquele que vem Como é que você está preparando O seu Natal, criatura? Como é que você está preparando A sua vida? Como é que você vai celebrar Esse Natal Mais uma vez? Como que você está preparando O coração para receber Aquele que vem? E aí ele vai dizer para nós Preparar Não é só organizar a árvore Preparar Não é só organizar a ceia Preparar Não é só comprar o presente É preciso endireitar Os caminhos do Senhor Aplanar Aquilo que está em desordem Olha de novo para essa pessoa E diga para ela Deus está te pedindo Para endireitar a sua vida, criatura Você tem que endireitar Essa vida sua E aí ele fala Que ele pregava Ele pregava um batismo De conversão Ele pregava Um batismo de conversão É hora de converter É hora de mudança De vento É isso É a gente organizar A vida da gente Organizar a casa Organizar o coração Arrancar o lixo Que nos impede De olhar para aquele que vem Sabe? Tem tanta gente preocupada Com tantas outras coisas Preocupa em fazer A melhor festa no Natal Preocupa Que jeito Que jeito Vai reunir Que jeito Não vai reunir Na casa de quem Você vai comprar o peru Você vai comprar isso Você vai comprar aquilo E aí esquece do aniversariante E aí não prepara Para receber Aquele que vem Para resgatar a nossa vida O advento é isso É parar e olhar para mim O que eu preciso mudar? O que eu preciso converter? O que eu preciso fazer? Para que esse menino Nasça de novo Dentro de mim O coração está preparado Para recebê-lo O coração já está pronto Para melhor das notícias E aí mergulhar Naquele que vem Ao nosso encontro João Batista Ele começa a anunciar Ele é a voz Que clama no deserto Olha para mim No deserto tem o que, criatura? No deserto tem gente? Não tem nada Que voz é essa Que clama no deserto? É a mesma voz Que clama na nossa casa É a mesma voz Que clama onde você trabalha Tem gente que está Numa sequidão louca Numa sequidão tão louca Que vive um deserto espiritual Que vive um deserto emocional Que vive um deserto Diante do outro Tem gente que está com o outro E está só É essa voz que clama No meio dos prédios É essa voz que clama No meio de gente Que até escuta Mas está tão seco Que é incapaz De produzir O fruto daquele que vem E aí Deus vai gritando Deus vai falando Deus vai dando sinais Ele acende A segunda velha e diz Preparai Prepara de verdade Faça uma confissão Nesse tempo Faça um sacrifício Faça uma penitência Para quando chegar o Natal Você poder entregar Olha para a sua vida E diz O que que eu tenho que mudar? Não olha para o outro não Olha para você Se eu converso demais Eu vou ficar mais em silêncio Se eu brigo demais Eu vou tentar me controlar Se eu sou uma pessoa Que reclama o tempo inteiro Eu vou tentar colocar Minha vida Diante de Deus E aí você vai mudar Vai preparar o caminho Vai organizar a vida E quando eu organizo Eu deixo Deus Ocupar o centro Olha o que João diz Eu não sou Aquele que vocês estão esperando Vai vir um Que eu nem sou digno De me abaixar Para desamarrar As suas sandálias Eu batizo com água Mas ele vai batizar com Fala forte Ele vai batizar com E aí ele era um homem simples Ele vestia peles Ele comia gafanhotos Ele vivia na simplicidade Porque ele Não é o centro O centro é o Cristo Ele só é o mensageiro O portador Da mensagem Hoje Deus está te dizendo isso Você não é o centro do universo Criatura Você não é a mensagem Você é o portador Da mensagem E que mensagem A gente está levando Você leva uma mensagem De esperança Você leva uma mensagem De alegria Ou você vive levando Mensagens que às vezes Destrói a vida do outro É Deus gritando para nós Seja mensageiro Daquilo que é bom Seja mensageiro Daquilo que leva esperança E aí Isaías vai dizer para nós Consolai Consolai O meu povo Console esse povo Que está sofrendo Olha para essa pessoa Que está aí do seu lado E diga para ela Fale coisas boas Criatura Anuncie coisas boas Anuncie coisas boas Você já viu aquele povo Que adora uma catástrofe Você já viu Gente assim ou não Você chega A pessoa conta para você Nossa fulano do céu Mas eu estou passando Mas eu estou passando tão mal Ih meu filho Você nem sabe Eu estou pior do que você Estou muito pior Estou numa dor Nessa perna aqui Ele fala assim Ih eu estou com uma dor Aqui no braço também Ele tem que ser pior Do que o outro Ele tem que manifestar Que a mensagem dele É muito pior Ou a vida É muito pior E aí a gente começa a entender Que Isaías Hoje vai falar para nós Consola o meu povo Consolar É ser presente Consolar É estar atento Consolar É ser sinal E aí ele vai dizer Que é um novo tempo Para nós Porque ele vai vir E nós estamos preparando tudo Organizando tudo Para quando ele chegar A festa acontecer E quando ele chega Povo santo A festa Ela acontece E aí Pedro Vai orientar-nos Para que nós vivamos Um tempo novo Um novo céu Uma nova terra Aí ele vai dizer Para mim Para você Tudo vai passar Tudo vai ser desintegrado Então por que a gente Preocupa tanto Com aquilo que é passageiro Olha o que diz E a oração coleta De hoje Que nenhuma Atividade terrena Te impeça De sair Ao encontro Do Senhor Olha para mim Você tem muita coisa Para fazer no dia a dia Sim ou não Sim ou não Sua agenda é lotada Sim ou não Às vezes você tem Muitas atividades Sim ou não E isso não pode Atrapalhar De ir a um encontro Do Senhor Porque tudo isso É passageiro Tudo Você pode trabalhar Mil anos Você pode fazer Um monte de coisa Você pode realizar Um monte de coisa É importante Você tem que fazer É a vida É a vida do dia a dia Mas quando você Não tem tempo Para aquilo que é O primordial Na sua história Você acaba Se perdendo Você acaba Destruindo Aquilo que Deus Está fazendo Dentro do seu coração Sabe padre Preparei tudo Organizei tudo Tinha preparado Planejei E deu errado Quantas vezes Acontece isso Na nossa vida Quantas vezes Você até preparou Quantas vezes Você colocou Tudo de você E não funcionou Sabe por que Que não funciona Porque a gente Prepara de acordo Com aquilo que está Dentro do coração Da gente E aí a gente Não para Para perguntar Para ele De que forma Que ele quer Que seja preparado De que forma Vocês que são noivos Estão preparando Para esse casamento De que forma Vocês que estão juntos Estão preparando Para constituir Uma família Será que na cabeça De vocês Passa por algum momento Assim A gente casa Se não der certo A gente larga Porque o mundo Fala isso Que dia que você prepara Para casar Tem que preparar A criatura E não é só a festa Não é só o vestido Não é só a aliança Tem que preparar O coração Para fazer morada Na vida do outro É para sempre Quando se olhar Para essa pessoa Não é só um ato social É viver uma experiência Concreta do amor Muitos casamentos Acabam Porque ao longo do tempo Se deixa de cuidar E não se prepara mais Para acolher o outro E aí você vai entendendo Como que Deus Ele vai dar respostas Acender aquela velha E dizer Prepara 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 E mesmo preparando Você pode se equivocar Aguarda naquilo Que Deus está te dizendo E consola Cuida de cada detalhe Que Deus está te dando E quando a gente faz isso A gente começa a perceber Aquilo que São Pedro Vai dizendo Vai passar tudo Então que ele te encontre Bem Que te encontre com paz Que te encontre Com esperança Para você poder caminhar Em direção daquele Que vai transformar A sua vida Olha para essa pessoa Que está aí do seu lado E diga para ela Essa semana Criatura Você vai preparar O seu coração Para acolher o Senhor Olha para ele Diz assim Você vai preparar Dando uma faxina Na sua vida Você vai arrancar Tudo aquilo Que não presta E vai deixar Só aquilo Que é de Deus Ah padre Mas é tão difícil Que de vez em quando A gente gosta De umas coisas Que não é dele E até de gente Que não é dele De vez em quando Você acha assim Preparei tudo Estou organizando tudo E o outro Não está nem aí Para aquilo que você está preparando E o outro Nem está vivendo Aquilo que você está preparando Ah mas eu preparei Organizei Chegou lá Nem me agradeceu Olha para mim Quem quer agradecimento Toda hora Vive de uma carência Que muitas vezes Não consegue perceber Que o preparar de Deus É preparar a minha história Para poder receber Aquilo que eu tenho de melhor Quando eu estou preparado Eu não aceito Ninguém chegar Para fazer bagunça Quando eu estou preparado Eu simplesmente Faço as escolhas Sabe que essa semana Eu atendi uma menina E ela disse assim Para mim Assim padre Todo dia Ela disse assim Para mim Todo dia Eu mando mensagem Para ele Uma pessoa que ela gosta Todo dia de manhã Primeira coisa que eu acordo Eu falo Bom dia Lindo dia Aí ele me responde Depois durante o dia inteiro Ele não fala mais comigo Aí eu fico assim Tão decepcionado Eu falo assim Para de dar o bom dia Um dia Para de dar o bom dia Um dia Só um dia Ah mas eu fico com medo Depois de mandar bom dia Para mim O que ela criou Na vida dela O que ela criou Uma muleta Uma muleta Ela tem que marcar Presença Para que o outro Perceba a presença dela Olha bem para mim E olha para essa pessoa agora Diga assim Você não precisa marcar Presença na vida de ninguém Você tem que estar Na vida de alguém É na gratuidade Criatura E quando você não mandar O outro vai ter que mandar E se não mandar Vamos viver Sem olhar para trás Sem ficar sofrendo Preparar é isso É estar com o coração inteiro Duas velas já foram acesas Eu vigio Eu preparo Na semana que vem Quando nós acendermos A terceira vela Você vai entender O sentido Daquilo que o padre Está te dizendo É onde a graça É restabelecida Olha para essa pessoa Mais uma vez E diga assim Ele está chegando Criatura E a sua casa Não pode estar bagunçada Então olha para ela Assim Prepara Porque ele está quase chegando E quando ele chegar Criatura Você vai viver A melhor experiência Da sua vida Porque é Deus Que vem E a terra Que está seca Dentro de nós Como dizia A voz que clamava No deserto Agora encontra sentido Eu sei que de vez em quando Você pode pensar assim Padre Parece que de vez em quando Lá em casa Estou falando para a parede Fala para a pessoa Entra no ouvido Sai no outro Com o filho muitas vezes É assim Não é? É ou não é? Você fala assim Não é para fazer O que ele faz? Ele vai lá e faz Alguém pode ter dito Alguma vez para vocês Não casa Criatura Que depois vocês vão ver Pode até ter gente Da família de vocês Que não queira isso Mas vocês escolheram E quando eu escolho Eu tenho que assumir As minhas escolhas E aí eu tenho que ser fiel Naquilo que Deus Está me pedindo A cada instante Está cansado? Seja o ombro amigo Consola Aquele que precisa Ser consolado E organiza tudo Olha bem para o padre Para entender Ninguém organiza Nada para a gente É a gente Quem organiza A vida da gente Tem coisas Que ninguém pode tocar Que só eu posso tocar Só você pode tocar Você pode até contratar Alguém para arrumar Seu guarda-roupa inteiro Mas é você Quem tem que saber Onde está cada coisa E quando eu Me dou o tempo De organizar Minha história Eu vou tirando Aquilo que me impede De olhar para aquele Que vem Eu me preparo Sabe por que Povo santo? As vezes você está Numa situação Que Deus está dizendo assim Eu estou te preparando Para algo tão melhor E você ainda Não compreendeu Você está chorando E dando voltas Em círculo No mesmo lugar E Deus está te dizendo O que eu estou preparando É muito maior Lá na frente Para você entender Que Deus age E transforma A nossa vida Já escutou gente Falando assim Meu Deus Isso não foi perda Na minha vida Foi livramento Você já viu gente Falando assim ou não? Mas para tomar Essa consciência Você deve ter chorado Muito Passado por Umas tribulações Enormes Mas depois você viu Que Deus dava A resposta concreta Olha para essa pessoa De novo E diga assim para ela Você é cabeça dura Eu sei É para você É para você preparar E você fica Mandando o outro Preparar para você Vai lá Reza para nós Vai lá Vai você E confessa E coloca diante De Deus Aquilo que precisa Ser colocado Ah padre Não dou conta Não é para mim Não Aí fica desse jeito Vai chegar mais um Natal E você vai viver Do mesmo jeito Reclamando no outro dia Porque não vivenciou Aquilo que Deus Estava te dando É hora agora De falar com Deus Abre as suas mãos Eu te disse Que em toda missa Que você vier Eu vou te provocar isso Peço o seu presente De Natal Vigiai Preparai Os caminhos Do Senhor Já está perto Qual o presente Que você quer receber Fala para Deus Diga para Ele E deixa Ele Te encher de amor Conversa hoje Uma vez com Ele Mesmo que você Às vezes duvide Mesmo que você Muitas vezes se questione Mesmo que você Não compreenda É Ele quem vem Nos consolar É Ele quem organiza Toda a história Como o pastor Que vem A procura da ovelha Como diz o profeta Hoje O Senhor não nos abandona Ele cuida de tudo Para que sejamos cuidados Por Ele Ele está preparando Já o seu presente Criatulha Está aí nas suas mãos Deus tem o melhor Para você Deus tem O melhor Para você Coloca tudo Diante dEle E diga hoje Para Ele Arranque essa sequidão De dentro de mim Jesus Eu não quero mais Viver no deserto Mas eu quero estar Diante Da Tua Graça De dentro de mim 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 De dentro de mim